E os empresários do ramo de confecções de Auri Flama estão de olho no mercado cada vez mais promissor, o de roupas para gordinhos, a chamada moda plus size. E para aumentar o faturamento, as marcas regionais estão apostando na variedade de modelos. Beleza, criatividade, quebra de padrões sem recalque. Nada de barriguinha tanquinho, aqui quem está fora de forma sou eu, porque afinal de contas, a moda é ser gordinha. Só no ano passado, segundo dados de uma consultoria, o mercado chamado plus size, que atende aqueles que são considerados acima do peso, cresceu 6%. Em Auri Flama, no noroeste paulista, a indústria têxtil já começou a apostar no novo nicho. As irmãs Ana e Simone têm em torno de 25% da produção destinada às clientes fofinhas. A gente tem a loja da fábrica aqui e a gente sentia o pessoal, as mulheres vindo procurar e a gente não tinha peça para fornecer. E também nossos representantes vinham com esse questionamento de lojista que queriam peças plus size. Uma ideia que resgata a autoestima de quem está fora do manequim tradicional. Você coloca uma peça, caiu bem, uma estampa legal, a autoestima levanta mesmo, não tem como. A pessoa sai contente e é isso que a gente quer, um cliente contente. Nesta outra loja de fábrica, os tamanhos especiais preenchem 20% das araras. De acordo com o gerente comercial da indústria, a iniciativa surgiu há três anos com peças básicas e logo foi ganhando diferentes cores, estampas e formatos. Foi uma boa aposta. Agora para a próxima coleção a gente já está desenvolvendo mais modelos com tamanhos especiais para poder atender ainda mais clientes. Segundo a presidente da Associação Núcleo das Indústrias de Confecções de Auriflama, a moda plus size ainda é singela na cidade, mas a tendência é de crescimento. Diante as dificuldades da venda, que as empresas da confecção já vêm sofrendo há algum tempo, viu-se a oportunidade de estar abrindo outros leques, né? E um deles seria a fabricação de moda plus size. Oportunidade boa para a Dulce, que segue carreira como modelo plus size. Faz pouco tempo que eu estou nesse ramo, eu tinha muita vergonha, mas eu passei a me dedicar mais, a me aceitar mais e agora eu estou investindo, está prestando bastante trabalho para mim. Oh, 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 oh. Tchau, tchau.